É o time do Índio, vem pra cima buscando o terceiro gol Leandro tenta o tapa no meio, a bola sombra Pegou ali nas partes baixas ali do Pia, tá caído Sentindo ali o Pia, bolado ali no... Ô Marião, entrou o Vini 15? Vini 15? Saiu 10 Vini 15 no lugar do Pia Isso, e entrou 16... Puta Marião, desculpa, o Vini é o 16 Vini é o 16 Saiu o Pia Saiu 10 E entrou... Isso E o 15 Vixe, Tomarão, esqueci o nome do mano Vagninho Vagninho Só que nem a mesma sabe quem saiu, porque ele falou que o 15 Saiu, mas na verdade o 15 entrou Vamos pegar quem saiu aqui Eu vou ter que dar um grito na rapaziada aqui O MV tá lá, o Murininho Será que é o Murininho? Não, o Murininho tá em campo Tá jogando a equipe do meu amigo? Juventude Vagando a equipe do meu amigo Obrigado.